Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Um feliz ano novo pra todo mundo, abençoado, cheio de paz, cheio de felicidade e todo mundo realize todos os desejos dos seus corações, tá, meus amores? Gente, eu tô aqui na Lusatex pra passar o endereço aqui da Feira da Fundac, né? Que é um parceirão aqui do canal, um fabricante de cama, mesa e banho de super de confiança. Gente, vocês vão amar o preço. Mas eu quero mostrar pra vocês onde eles ficam localizados aqui na Feira da Fundac, tá, meus amores? É muito fácil, não tem errada. Aqui, ó, pessoal, é o portão 8, tá bom? O acessozinho do portão 8. Que ali, gente, ó, tá vendo que fica o atacadão? E aqui do lado fica o açaí. Então mesmo aqui, ó, nessa rua aqui, você entra no portão 8, tá? Não tem errada. Entra no portão 8 e já fica aqui, ó. Mesmo de esquina, gente, não tem como errar não, tá bom? Ó, desse lado aqui, ó, fica essa loja, ó, acho que o nome é Zaqueu, tá vendo? Aí entra na frente desse portãozinho aqui dessa loja. Entra aqui, ó, e vai sair mesmo aqui na Lusatex, mesmo de esquina. Tá vendo? Aqui é logo o comecinho da Feira da Fundac, gente. Não tem muito o que vocês procurarem, não, ó. Fica aqui na quadra D, tá vendo? Rua 37. No comecinho da Rua 37 aqui, quem vem do açaí. Não tem errado, ó. Mesmo aqui fica a Lusatex, tá? Vamos lá pra mostrar aqui as novidades pra vocês, meus amores. Tem muita coisa linda nessa loja aqui. É o mesmo preço da outra loja lá da Feira do Paraguai. Então vocês podem vir comprar com o mesmo valor aqui, tá bom, gente? Gente, olha, eu vou começar a mostrar aqui as novidades que tem da loja. Gente, ficou muito legal aqui, é muito acessível pra vocês encontrar e muito fácil também, tá bom? Olha, gente, tá bem facilzinho pra mostrar aqui os preços pra vocês, olha que legal. Aqui tem cortinas, pessoal. Essas aqui são as cortinas, né, amiga? São as cortinas de sala, né? São. R$55,00, gente, essa daqui, olha que legal. Ó, tem elas em várias estampas, vê que top, pessoal, olha. Tem essas aqui também, ela no liso, pessoal, olha, R$45,00, também de sala. Ó, dá pra vocês verem, tá vendo? Essa aqui é a Oxford, olha, pessoal, 100% poliéster, tá? Ó, essa aqui ficaria R$45,00 num atacado. Gente, lembrando que Dona Edelene, ela envia nas excursões, tá bom? Vocês podem falar com ela, ó, acredito que até, não sei se ela envia transportadora. Ela envia transportadora, Dona Edelene? Só a excursão, né? Olha, mas correio, quem quiser comprar, tem um site que ela vende no varejo, tá, gente? Ela vende no varejo no site, infelizmente, pra correio, só varejo. Mas se for pra atacado, ela disse que ela envia nas excursões a partir de R$500,00 saindo de Caruaru e R$1.000,00 saindo de Santa Cruz. Tá bom, meus amores? Ó, tem assim, cortina, gente, essa cortina é a coisa mais linda do mundo. É R$80,00, é esse daqui, esse valor? R$80,00. Eu só tinha visto a dourada e a branca com prata, gente, vê que perfeita, até essa aqui, R$80,00, né? Gente, essa aqui é a cortina, caríssimo pra você comprar num varejo. Uma cortina dessa, tem gente que vende por aí por R$200,00 e pouco, reais ou mais, né, amiga? Tá com R$150,00. Aí essa daqui fica R$150,00. R$150,00. Coloca logo o cartão da Dona Edilene, né, pra vocês fazerem o pedido com ela. Ó, esse aqui é o número da Dona Edilene, tá, pessoal? Tem um número aí, alguns números que não atendem, aí qualquer coisa vocês falem, porque às vezes é das meninas que ficam na administração. Mas tem um número, eu vou marcar agora pra vocês qual é o número da Dona Edilene, aí vocês falam com ela nesse número, tá bom? Olha, pessoal, eu consegui marcar aqui agora o número da Dona Edilene. Esse aqui, ó, que tá marcado de caneta, vocês chamem de preferência nesse número, tá bom, gente? Porque esse número aí é o número que ela vai atender mais fácil vocês, com mais rapidez, tá? Porque as outras, às vezes, as meninas ficam mais ocupadas, tá bom, gente? Esse número aqui. Bora lá continuar mostrando as novidades aqui, ó. Aquelas coisas que eu tava mostrando de R$45,00, não é verdade, gente? Ó, que lindas. Várias cores. Aí fica os travesseiros, R$17,00, ela me informou, tá, meus amores? E esses são aqueles que são antimofo, antialérgico, antiácoro, tá bom? Esse aqui, ó, 100% poliéster, R$17,00 no tacado. Aí também tem assim, pessoal, olha, essa aqui. De toalha. De toalha, né, amiga? Olha, gente. Toalha de rosto por R$6,00, de banho já de R$15,00, R$25,00, R$18,00. Essas aqui R$25,00, deixa eu mostrar as toalhas, olha, gente, como elas são lindas. Essas aqui são de R$25,00, mas também respeitem a toalha, né, meus amores? Ó, que linda, ó. Toda trabalhada, perfeita, tá, gente, ó. Aí tem várias cores dela também. Tem assim de R$18,00, né, amiga? Aqui também ela é toda trabalhada também aqui, ó. Pessoal, que coisa mais linda essa toalha. R$18,00, tem lilás, tem várias cores. Tem assim também de R$20,00. Tem vários preços, ó, R$22,00, né? Essas são aquelas toalhão bem grandão, né, amiga? R$22,00. Aí tem assim, ó, a partir de R$15,00 grande, né? E R$6,00 tem de R$13,00 também. Olha, gente, R$13,00 assim. Olha que linda, pessoal. Essas aí também são de R$13,00. Essas são um pouquinho mais finas, né, amiga? Mas tem a partir de R$13,00, mas elas tem também, ó. Elas não são... Olha, gente, elas são bonitas. Ó, tem esses detalhes assim dourados, dá pra vocês verem que linda. Olha, aí tem várias cores, tá vendo? Mas tem ela mais grossinha, como a gente tava mostrando. Essas aqui são um pouco mais grossinhas por R$15,00. Tem assim por R$25,00, por R$18,00, R$20,00, R$22,00. Vários preços. Tem de R$6,00 também. Essa R$28,00, né? Olha, gente. Então vai depender da qualidade. Essa daqui é uma malha superior, né, amiga? Bem melhor, ó, bem grandão. Olha o toalhão com o tamanho dela. Perfeita, tá, gente? Fica R$28,00 essas aqui também. Tem de todos os preços. É só vocês pedirem foto pras meninas que ela manda pra vocês. Olha, tem também assim essas... É de quanto aqui essas almofadas forro, né? R$7,00. R$7,00. Aí tem várias cores. De R$12,00. R$12,00, gente. Olha, pessoal, tem várias cores assim também. Tem muita variedade. Tem assim também, ó, pessoal. Essas... É tipo se fosse uns paninhos de prato, né? É quanto? R$5,00. R$5,00. R$8,00 essas aqui, né? Que elas são maiores, né, amiga, também. E tem tapetes assim, ó. Essas que fica perfeito assim pra botar na entrada de casa, ó. Essas fica quanto? R$10,00. R$10,00. Ela é bem grossa, né, amiga? Por baixo é daquelas que, né, não molha, né? É perfeito. Olha, pessoal, eles têm também assim, cobre-leite por R$50,00. Gente, olha a Lusatex como arrasa, pessoal, ó. Cobre-leite por R$50,00. Me digam onde é que vocês vão encontrar, viu? Essas daqui é pra cama, deixa eu ver, de 2 metros por R$2,60, tá, gente? O tamanho dela. Tem mais variedade de cores também. Tem assim, pessoal, que é super lindo pra colocar na mesa. Fica no valor de R$25,00 no atacado. Tem esse daqui, ó. Porta-travesseiro, pessoal. Por R$24,00. Aí é daquelas assim, bem fofinhas, sabe? Aí tem várias cores. Eles têm roupão aqui também, tá, pessoal? Ó, tem muita coisa. Aí tem a maioria das coisas que tem aqui é fabricação própria, tá, gente? Mas tem umas coisas aqui que não são fabricação da Dona Guilene. Aí tem um preço um pouquinho mais assim. Mas aqui é a fabricação dela que tem um som bem baratinho. Ó, essas aqui, ó, R$35,00. Esse daqui é capa para colchão. Essa aqui é impermeável, amiga? Não. Não, né? Mas tem impermeável também. Essa aqui é de R$35,00. Aí tem várias cores. Ela tem impermeável. Quais são as impermeáveis, amiga? Essas. Essas aqui, né? Essas. São de quanto? Tem de R$55,00. R$55,00. Que é do tamanho solteiro. Não, R$55,00 solteiro. R$55,00 solteiro. E tem essas de R$85,00. R$85,00 casal. Né isso? É, isso mesmo. Olha, pessoal. Essas aqui que tá impermeável por R$75,00 é outra já? É. Eu acho que muda o quê? O valor... Será que é o atacado ou não? É o atacado. Não, é o mesmo. É o mesmo. É, né? Porque é mais... Essa é... Uma é queen. Ah, é o tamanho. Ah, é o tamanho, pessoal. Uma é king e outra é queen, né? É, assim. Aí tem a king por R$85,00 e a queen R$75,00, né? Assim? Pronto. Ó. Tem assim também, essas assim, pra toalha de mesa, pessoal. Assim. Deixa eu ver se tem o preço. Tu sabe o preço dessa aqui, amiga? Oi, amor. Tu sabe o preço dessa? Sim, R$20,00. R$20,00, né? Sim. Olha, gente. Que coisa mais linda essa daqui. É aquela toalha prateada que tem dourada. Tem várias cores dela. R$35,00, minha gente. É a coisa mais linda essas aqui. Gente, é perfeito. Dona Edilene, ela vende pra muitas empresas. Então, assim, o preço dela é top por esse motivo, tá, gente? Eles são fabricantes. Voltando a falar pra vocês. Tem mosquiteiro também. Que eu nunca mostrei mosquiteiro aqui na Lusatec, gente. Hoje eu vou mostrar. É de quanto mosquiteiro, amiga? R$25,00. R$25,00, né? Isso? R$25,00. Olha, pessoal. Pra quem tá procurando também, assim, esses varão, assim, pra cortina, ó. Tem essas aqui, R$30,00. Esses aqui são de R$28,00. Deixa eu ver. R$2,80, eu acho. Será? Não. É R$28,00. Eu acho que por R$2,00, né? Assim, acho que é R$28,00. Acho que isso aqui é... Aí tem ela, assim, é R$2,00, tá bom, pessoal? Ó, bem grandona. Aí tem mais opção. A maioria tá com preço. Deixa eu ver. Essa aqui fica R$48,00, que é aquela cromada, eu acho, né? Que essa daqui é 4 metros, gente. Ó, bem grandona também essa aqui cromada. Aí tem ela branca, tem ela preta, tá, pessoal? Essa aqui fica R$35,00. Essa preta, ela é de 3 metros, gente. Essa preta aqui. Tem também, assim, caixinha de toalha, pessoal. O kitzinho, né? Ficaria R$20,00, olha. Tem esse jogo aqui. Eu acho que essa aqui é o... É personagem, né? É de personagem infantil. No caso, é de solteiro, né? Aí esse ficaria quanto, amiga? Essa daqui, Thaís? R$30,00, né? R$30,00, pessoal. Vê que lindo tem, ó. Todo com detalhe de um... Na cambraiazinha. Não sei como é. Isso aqui deve ser uma cambraiazinha, né, gente? Ó. Aí tem também, gente. Eu vou mostrar mais coisa. Tá, tem muita coisa aqui. Eu saí mostrando algumas coisas aqui pra vocês. Ó, tem também pra sofá, né? Fica quanto? Aquela ali? R$95,00. O gigante, né? É. Olha, gente. Gigante por R$8,00, R$95,00. Tem assim, ela lisa por R$85,00. Essa é a gigante também, né? Também. Também. É porque lisa é um preço e estampada é outro. Pronto. Cobre leite, protetor de sofá. Protetor de sofá tá quanto, amiga? Tá R$75,00. R$75,00 essa daqui. E essa daqui R$110,00, né? Ou esse aqui é o valor do cobre leite? Cobre leite, amiga. Essa daqui, né? Que é os de cima, né? Isso. Pronto. Aí tem ela assim, estampada. Ficaria R$75,00, né? Isso. Olha, pessoal. Esse aqui é protetor de sofá, amiga. Esse aqui é protetor de sofá. Ficaria R$110,00, gente. E R$135,00 esse daqui, ó. Pessoal, a gigante, ó. R$135,00. E esse protetor de sofá tem por R$75,00 também, né? É, tem R$75,00. R$75,00 esses aqui, pessoal. Olha. A gigante ficaria R$110,00. E essa aqui ficaria R$75,00. Tá bom? Olha, gente. Tem mais opção aqui também de capa pra colchão. Esse aqui fica R$20,00, ó. Estampadozinho assim. Esse aqui é de casal, tá, pessoal? R$1,50,00 por R$2,20,00. Olha, gente. Deixa eu mostrar. Capa de colchão também por R$15,00 e solteiro. Olha. Esse daqui. Aí tem várias estampas também. Esses aí são as capas, né? De sofá. De 30 elástico. De 30 elástico. Os lisos estão de R$70,00. Ah, então os lisos ficam R$60,00. E o estampado fica R$75,00. Ó, gente. Esses aqui são os de 30 elástico que fica esse valor, tá bom, pessoal? Ficaria R$60,00 o liso e R$75,00 o estampado. Aqui são os protetores R$75,00. R$75,00. Esses aí, né? Cobre leite também. R$75,00. R$75,00 também. Esses aqui cobre leite e o protetor de sofá. Qualquer um R$75,00. Ó, tem tapetes assim, gente. Kitzinho por R$25,00. Tem até mais baratinho, né? Que eu sei que eles têm mais baratinho também. Manta R$45,00. Esse aqui é R$45,00. Qual de R$35,00, amiga? Esse aqui só é um pouco menor. Esse aqui é um pouquinho menor. Esse aqui ficaria R$35,00. Mas é grande também, né? Olha, gente. Deixa eu mostrar mais coisa aqui. Ó, amiga. Esse aqui ficaria quanto? Esse, Rob? Ele tá de R$60,00... R$56,00, no caso. É o preço de avista, não é isso? Aí talvez uma tacada até lá. Jeito, eu não sei, né? Teria que ver com a Dona Edilene. Vocês perguntem ela direitinho pelo WhatsApp, gente. Aquelas toalhinhas ficaria quanto, amiga? Aquelas pequenininhas que é bom pra escola, né, gente? É de solteiro, né? É de solteiro. Tá quanto? Olha, gente. Aquelas toalhinhas ali. Fica 3 por 10, tá bom? Essas de escola. É perfeito. O pessoal usa bastante e compra bastante. Aí, pessoal, tem bastante assim, ó. Capa de... Aliás, pé... Tem também tapete, né? Esquecemos de mostrar os tapetes. Esses aqui de Dona Edilene. Esses tapetes aqui ficaria quanto, amiga? Eles têm tamanho de todo tamanho, tá? Tem, tem. Esse aqui são de R$25,00. Esse R$25,00. Esse aqui é de R$95,00. R$95,00. Mas esse aqui é grande. Esse aqui já é grande. Esse aqui é... Deixa eu ver aqui, pessoal. Olha, esse aqui é um metro... Um metro e cinquenta por dois metros. Esse daqui. Aí fica R$95,00. É, R$95,00. Aí tem maior, assim, grandão, né? Tem de dois metros. Esse aqui ficaria quanto, amiga? R$120,00. R$120,00. Aí esse aqui... Deixa eu ver o tamanho dele, pessoal. Pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu ver. Eu não sei se eu encontro aqui, gente. Tá sem a metragem. R$1,50,00 por dois. R$1,50,00 por dois. Esse daqui, né, amiga? Ó, mas também ele é grande também. Esse tá R$120,00. Tá, pessoal? Depende do material também, ó. Tem várias estampas. Dona Adelaine tem muitos sortimentos, gente. Eles tem tampete de todo tamanho. Vocês perguntam o preço direitinho que elas vão falando pra vocês pelo WhatsApp, tá? Ó, tem também, assim, esses... Esses cobertores. É de quanto, amiga? Esses fofinhos? R$25,00. R$25,00, tá, gente? Que, olha, tem bastante coisinha, gente, por ali. Ó, pessoal, eu vou deixar agora vocês... Qualquer coisa, vocês mandam um printzinho pra Dona Adelaine. Tem também, ó, pano de prato, né? Tem um joguinho de pano de prato. Que, na verdade, eu não tô vendo aqui. Mas elas têm também. Tem aqui na frente. R$22,00 o pacote com 12. Quanto, amiga? R$22,00 o pacote com 12. Gente, olha, mas tem unidade quem quiser comprar, tá bom? Ó, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa também na outra lá. Vocês pedem foto que elas vão mandar pra vocês. Tudo direitinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo o número de Dona Adelaine com também o Instagram deles. Tudo direitinho, como eu sempre deixo pra vocês, tá bom, meus amores? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. Gente, é um prazer ter cada um de vocês aqui comigo, tá? Pessoal? Gente, até a próxima, tá? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.